Olá meus amigos, há algum tempo eu queria fazer um vídeo sobre Abadiânia e aquela parte da cidade com foco nos estrangeiros, alemães, suíços, franceses, pessoas do leste europeu, que vão até lá em busca de cura com o João de Deus. João de Deus, para quem não conhece, é um médium famoso, ele tem lá uma casa com uma grande estrutura que ele recebe pessoas e muitos se curam lá. E essas pessoas movimentam o turismo e movimentam mais de 40 hotéis e pousadas lá em Abadiânia. O vídeo está aí, eu espero que vocês gostem. Na minha saída de Goiânia, o tempo, bem cinza, parecia que ia chover. Olha um acidente aí. Aqui, depois de Anápolis, essa é a visão do alto da serra entre Anápolis e Abadiânia. Café no Ficos, tradicionalmente a gente para aí. No trevo de Abadiânia. Abadiânia é bem perto, de Goiânia dá 90 quilômetros. A entrada do complexo da casa de Dom Inácio. A minha parada é na sombra para estacionar a moto. O lugar muito verde, muito bem cuidado. Parece que tem mais funcionários lá do que na prefeitura de Abadiânia. Existe um mirante para as pessoas fazerem meditação e essa é a visão do mirante. Nos dias que tem função, que são quarta, quinta e sexta, isso aí deve encher. Porque no sábado, com pouca gente, olha como é que estava cheio. O interessante é que esses bancos que tem aí, eles são doados. São doados por estrangeiros. Leste Europeu, França, Inglaterra, Dinamarca. Essa é a livraria. É uma lojinha que vende roupas, vende souvenirs, vende acessórios. E você contrata os banhos que tem lá no complexo. Banho de cristal que é feito com cromoterapia. Uma entidade que trabalha lá e tem a estátua dela. A tradução de português e inglês. Essa placa fala das várias atrações que tem lá, inclusive em quatro idiomas. As pouzadas. A economia da cidade vive em função das pessoas que vão em busca de cura aí na casa do Inácio. São mais de 40 hotéis. Uma rua de comércio, com comércio bem cheio e normalmente as pessoas falando inglês, francês e alemão. As lojinhas muito bem transadas porque o poder aquisitivo das pessoas que vão lá é um poder aquisitivo alto. Olha aí, tudo em duas línguas. As pessoas de brancos circulam pela cidade porque elas estão indo ao centro. Até a livraria da cidade tem a sua tradução para o inglês. O restaurante e bar não deixou por menos. Todo o cardápio é em duas línguas, até para pagar. E o cabeleireiro não ia ficar fora disso, né? Olha só, vocês podem observar que está cheio de gente de roupa branca circulando aí. E o salão conseguiu até autorização. Voltando para Anápolis. Só que eu tive que parar em Anápolis, perto da saída para Nerópolis e resolvi voltar por Nerópolis. E a minha saída de Anápolis, pegando rumo a Nerópolis. E já na estrada. A estrada de pistas simples, mas em ótimo estado. Aqui já na duplicação de Nerópolis para Goiânia. Chegando em Goiânia e já enfrentando o trânsito caótico da nossa cidade. Marginal Botafogo, essa obra que não acaba. Chegando em casa. Pois é, pessoal. Eu acho que dá para entender a grandeza desse complexo que o João de Deus construiu lá em Abadiânia. E a quantidade de pessoas que vivem dessa fé e dessa busca espiritual das pessoas que vão lá. E da próxima vez, vamos arrumar um roteiro? Vem com a gente! Tchau.